The Clay Cine House Um convidado super especial Chama-se Sataka Junior Atualmente jogador do Ferroviário de Nampuna Mas a questão que eu vou fazer agora é a seguinte Algum clube que Sataka passou deve algumas verbas Na seleção nacional dos Amigos Mambas Existe estrelismo por parte daqueles que vêm do estrangeiro Hummm... Bom... O que eu não sou deve estar em primeiro Temos bons treinadores como...